e aí amigos beleza pessoal é vai ser um vídeo aqui rápido né falar bem rapidinho sobre esse testador aqui né isso aqui na realidade foi tão presente do meu amigo Marcos obrigado aí me fez uma vida de São Paulo me fez uma visita aqui em Fortaleza e deixou aqui para mim né que bacana mas só falar aqui um pouquinho sobre isso que eu já fiz alguns testes algumas experiências que eu falar com vocês é o seguinte comprei esse teclado zerado nem abri ainda tá lacrado Mercado Livre e bem carinho só bem carinho só o teclado foi 160 vocês com frete quase a 170 absurdo só o valor de teclado esse é um note que praticamente não vale a pena nem mandar trocar o teclado que esse preço achei uns mais em conta mas não tinha versão brasileira né e sem contar a mão de obra para tirar esse camarada do canto viu aqui ainda é o velho ali eu vou falar sobre sobre o testador que é o velho novo nem abrir ainda né que para desmontar ele aqui tirar daquela garra que sai comendo todas aquelas rabichos ainda aqui né e vamos lá e sim o que eu vou falar é que é interessante já foi a eu acho que a terceira situação já contando com essa né que isso é para vocês que esse teclado ele passa no teste aqui né mas eu vou dizer o que é que acontece aqui e onde é que ele funciona onde não funciona né porque assim aquela é aquilo que eu sempre falo né os equipamentos ele vai nos ajudar né mas vai ser 100% confiável tudo né e vou dizer como é que o sistema que ele trabalha aqui e qual o tipo de defeito que ele não vai pegar né qual o defeito que ele vai pegar o tipo de defeito que ele não vai pegar vou ligar aqui deixa eu tô ligado aqui eu liguei esse pessoal é aquele que eu que eu fiz aquele vídeo né que eu comprei essa chapa de calor né que tal e ó bota para baixo eu quero selecionar ó é como ele tivesse travado com outra tecla e não vai de jeito nenhum não deixa eu escolher né tá vendo ó eu volto para baixo ele não faz a seleção como é que fica já fala sobre isso aí esse notebook eu só comprei esse teclado porque eu fiquei no meio do caminho porque eu já tinha comprado o dissipador de calor novo que aquele que eu fiz o vídeo né que era um notebook meu né que era do meu irmão agora meu que eu fiz aqui que eu fiz até aquele vídeo sobre aquecimento né que que ele ficar desligando por por causa dessa chapa aí de calor eu comprei essa chapa comprei bateria nova né que eu fiz mais aí eu saí comprando as coisas aí aí eu já já tinha comprado bateria nova tinha comprado esse dissipador de calor né tipo tá do mais memória aí eu pensei agora eu paro né ele já tava até vendido né já tava até vendido mas é eu acho rapaz esperou até de cansar né porque primeiro foi o dissipador de calor de calor foi uma demora para chegar né aliás chegou um eu comprei um aqui do Mercado Livre não sei se eu falei para você eu comprei um do Mercado Livre com o mesmo problema né acabei mandando pedir de fora e esse aqui deu certo aí começou por isso né aí depois foi quando eu fui querer montar e o teclado com esse problema aí eu não acredito não ela vai eu comprar aí eu tentando pesquisar mais em conta aí não teve jeito né não teve jeito que comprei foi o mais enquanto que eu encontrei no Mercado Livre eu procurei aqui na minha redondeza não achei em canto nenhum vamos lá para o problema se eu botar esse teclado aqui pessoal ele ele vai eu mostrei para vocês o problema aí né ele vai passar eu já passei essa é a terceira situação né agora eu vou botar um novo né agora que acontece eu percebi desse desse equipamento aqui é bom porque comprar ficar ciente e às vezes não cai armadilha né eu ficar com ele tá às vezes em discussão com né com a pessoa às vezes a pessoa às vezes por não que uma tem que não que uma pessoa tem querendo enrolar outro mas a vez os dois sem a consciência né pode estar um com a sua razão e o outro com a sua razão porque mostra no aparelho que acontece esse aparelho ele vai ele vai me dizer quando a trilha ou quando a tecla tá sem pegar tá sem um sinal né pipi que ele vai dando um zapito ou quando vai abrir a linha o circuito ele falha ele não dá nada atenção ou ele falha ou ele não dá nada ou ele tá em curto então eu tenho três problemas né que esse bichinho vai vai dizer para vocês que é o que é a técnica não a técnica a tecla a tecla não pegar a ou a tecla pegar que quando não pega o que é uma linha de circuito aberta né abrir o circuito não pegou então pegar não pegar ou tecla em curto que é igual aquela que quando fica aquela letra que engancha e vai-se embora né a bicha fica enganchada essas três situações agora tem uma situação que essa terceira copé que eu notei que ele ele não pega o que é quando você aperta e ele e ele pega outro ou outra tecla simultanha né junto aí ele não vai identificar porque ele vai emitir só o som sonoro daqui você pode olhar para ele não dá mais som então esse tipo ele não pega né eu já toquei às vezes já fiz serviço para as empresas que me mandam notebook então é bom ficar ciente que por mais que passe aqui ou se você perceber no próprio notebook né que você tá botando ele tá saindo que às vezes acontece de ser vírus ou às vezes configuração de teclado agora quando detecta que é físico mesmo e você tá lá e é bota uma tecla e sai dois bota algum sinal aqui e sai dobrado lá não adianta testar aqui não que não vai não vai dar certo não vai dar certo porque ele vai passar como tivesse todo 100 porcento aqui entendeu essa é a questão eu vou até fazer um corte que agora eu vou botar esse aqui novo vamos ver lá como é que vai ficar e ver se eu faço o vídeo mostrando para vocês como ele vai até passar direitinho então é isso é que não presta não agora eu tenho que estar ciente da de cada equipamento que eu tenho aqui nenhum deles não deles são assim infalível né tipo assim igual a gente diz né então negócio que a gente que às vezes eu vejo os comentários gente até na merda do dedo não tem equipamento tem que botar ele ajeita a placa para gente bicho faz milagre a gente coloca ele diz onde é que tá o defeito é só fazer ali faz aquilo que vai ficar bom eu quero disso conhece isso aí todo equipamento que a gente tá e tudo que a gente tem fonte assimétrica a gente tá injetor injetor de tensão medidor de correntes ou temperatura eu tenho um encurve ali eu tenho um bichinho já tá carga mas todos eles tem ali até o capa-cheque né e ele vai mas são junções de 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 são junções de testes de diagnóstico um conjunto de equipamentos que vai me ajudar a ter o bom diagnóstico vai ter esse aqui não entendeu então esse é o que eu posso passar já tô com o tempo né esse meu amigo já tá com eu não sei se tá com os dois anos que ele saiu daqui um ano e meio que ele veio aqui então eu vi usando esse equipamento né para teste é ruim não é bacana mas é bom conhecer esse sintoma que você vai querer saber que não vai pegar agora claro você quer saber se se tá tendo sinal da beleza pronto já tô falando demais vou cortar aqui pessoal aí volto já já né pois como tá o teclado aí valeu até mesmo retornando acabei de ligar ali ó da imagem aqui ó ó e agora aqui ó vem não abaixo bem direitinho abaixo para cima sem fazer aquela loucura lá entendeu que aquela loucura que acontece ele tá tipo pegando com o quanto a tecla né ó ó vou selecionar aqui o sim dos 10 aí 14 bit né dá o entra vamos testar ele completamente beleza deixar ele entrar aí ele vem até meio torto você vê que tá ele tá aí vem tudo assim tá penado marquete todo 100% direitinho aí nesse correio ocorreu é fogo né o bicho tá todo empenado todo torto torto aí ó tudo amassado assim mas vamos esperar abrir aí fazer o teste completo mas é bem novinho esse acordo escorreu mesmo você vê que já tá mais escuro que isso aqui é bem mais mais vivo né e mais brilhoso para abrir ali o sistema vamos fazer um teste 100% dele né e pois é pessoal só voltando aqui achei bastante cada um teclado acostumado a pegar os da Dell outros a narratuais que ia comprar até de 55 reais teclado de 60 no março 70 né os teclado esse esse aqui é um né eu tenho novo meu eixo se não me engano foi 60 reais né 60 e só um teclado sair para gente já além de contar a mão de obra que é horrível para trocar ainda mais gente pegar um notebook desse antigo botar a mão de auto teclado cara gastar o que que é 250 260 para trocar um teclado tudo que tiver né horrível né para saber essa inicialização aqui pelo pelo pendrive ela é mais lenta mesmo né mas eu vou botar aqui para o bloco de novo e aí vamos ver aqui e agora camarada aí eu boto esse plástico aqui pessoal que é justamente para o bicho não dá contato lá curto né para testar fora aqui antes de montar né para montar tudinho um bicho desse daí tem um problema e a covardia né aí a covardia das grandes agora camarada inicia mas relente mesmo né fosse com HD o sistema ele inicia bem rapidinho né principalmente com SSD agora esse do botável aqui que eu volto pelo que ele que nem ele já vem um bocado de fé quando ele abre ele já vem um bocado de ferramenta para diagnóstico até gente deve bacana né ferramenta para estresse teste de memória né bacana E aí 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 eu vou falar para o rapaz que até com vergonha dele né mas eu falei para ele cara eu vou mandar um negócio que não tá legal para você né e ele já queria até com pressa até me cobrando mas é eu disse cara me desculpa mas eu não vou enrolar eu só posso me entregar um negócio que o bicho é todo ok né primeiro foi dissipador do calor vamos lá sim eu quero testar e voltar aqui e pronto eu só tô só com uma mão aqui depois testa o resto 100% mas eu vou daqui a pouco encerro o vídeo vou só desligar aqui fazer um teste dele completamente vou voltar testando mostrando para vocês só testando aqui como aquele ali vai passar no teste beleza mas é isso aí volto já já e aqui essa parte começa a parte aqui não tem nada a ver com o vídeo tudo vídeo era só falar sobre isso aqui beleza já eu volto valeu pronto amigo já encaixei a malha lá daqui a pouco eu volto ele tá ele tá por cima aqui ó eu achei a malha no testador vamos botar aqui ó se você testar né pode ser que no movimento da malha tenha tem ficado sensível tem parado né mas quando eu testei a primeira vez ele tinha dado eu vou botar tudo sempre senta não ver agora ó cara cara é com a cidade dá uma pita não é só por tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ir de dois em dois aqui, pra ser mais rápido, não é não. Teclado, por que eu poderia dizer, se ele fosse testado fora, né, o ruim fica que quando você pega um notebook que você pega que tá com defeito de placa e quer saber se o teclado tá 100%, né, aí um teste desse ainda não dá pra dizer que tá 100% ainda, né, você teria que completar ligando um teclado mesmo, mas claro, um equipamento bacana que ajuda bastante, né, mas por mais que você desmonte, vai fazer de conta que eu tava com problema na placa aqui em casa e tirar um teclado desse, aí eu vou botar aqui pra vender dizendo que tá 100%, e não tá, né, porque ele não pega, como eu falei, ele não vai pegar o defeito de eu dar um toque aqui e se ele tivesse em montanha, porque ele só tem a função de dar o bip, dar o curto, dar o bip, né, você que lançasse outro equipamento mais inteligente, identificasse, né, que tá saindo dois, né, mas ele não vai pegar isso, ele vai pegar, como eu falei, circuito aberto, né, que não vai, você vai apertar, ele não vai dar bip nenhum, circuito fechado ou curto, que ele vai ficar colado, ele vai ficar apitando direto, né, entendeu? Então são essas situações aí que ele vai pegar, né, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima, valeu!